Música 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 Fala Bolsonaro Fala Bolsonaro Vem, vem! A revidência negra! Vem, vem, vem! Não importa! Eu vou te levar mesmo! Não! O que tem que né? E se joga uma série toda que já tem, algumas coisas, né? A vida própria do senhor, meu poder então, eu n απançoar, minha lua! O Equipaxista! O Equipaxista! O Equipaxista!